É isso aí galera, mais um belo vídeo aí pra vocês, hoje eu tô aqui na Pedra da Moça, a vista aqui ó, é tremendo viu, hoje eu tô aqui com meu amigo Thales, Thales lá da rádio, boda optar FM, manda um abraço aí pra galera aí Thales, é isso aí pessoal, se inscreve aí no canal viu, Carlos Silva e as maravilhas da Paraíba, deixe seu like, aperta o sininho aí viu, para ficar ligadinho nos vídeos que saem aí, para você ver essas paisagens aí né, maravilhosas aí, só no canal dele você encontra isso viu, valeu pessoal, abraço aí. Qual é o dia que a gente vai estar lá na rádio de novo? Dia 23 vamos estar lá na rádio fazendo um especial do Natal aí, vai reunir a galera aí com personagens aí, fica ligadinho viu, dia 23, na quarta-feira a partir das 8 horas da noite. Pelo Facebook? Facebook, Rádio Boda Optar. É isso aí galera, vamos acompanhar lá a rádio Boda Optar FM lá pelo Facebook lá, a livezinha lá, tá bom? Dia 23, dia 23 Carlos Silva e as maravilhas da Paraíba vai estar lá também. É, isso aí. Vamos mostrar para vocês aqui, tá bom? Mostra a paisagem aí para o pessoal. Esse lugar aqui ó, Pedra da Moça, lembrando que é Pedra da Moça, aqui na Serra de Fagundi, tá bom? Paraíba, a altura que nós estamos aqui ó. A galera faz rapel aqui também, só que hoje a galera não está ou não chegaram ainda né, Vamos ver se daqui a pouco eles vão chegar. Daqui dá para a gente ver Campina Grande, lá nos fundos. É isso aí galera, a vista aqui é maravilhosa, hum? Sozinho está nascendo aqui agora. Mostrar aqui para vocês bem direitinho. Olha aquela pedra lá atrás lá ó. Olha que obra da natureza lá ó. Então é isso aí galera, olha só a visão daqui. Mostrar para vocês aqui ó, isso aqui é o espino que a galera faz rapel aqui, na Pedra da Moça. Provavelmente pode ser que mais tarde chegue alguém aqui para fazer. A maioria vem todo domingo, vem para cá um bocado de gente. E é isso aí galera. Aproximadamente 65 metros de altura, é isso? 65 metros. Muito alto. A paisagem aqui está seca pessoal, devido ao período do verão né. Mas isso aqui no inverno, isso aqui é lindo demais. Olha lá a pedra lá que eu falei ó. Olha aqui ó, a obra da natureza. Uma obra de arte. Uma obra de arte. Um pedra lá. Um pedra lá. o lugar que é muito lindo isso aí ela é uma inclinação grande é algo interessante né as coisas de deus né que vista é essa minha irmã daqui é só Campina Grande lá nos fundos lá pessoal estamos vendo ali uma parte da cidade de Campina Grande a rainha da borborema é isso aí galera estou aqui na pedra da moça Fagunde Paraíba mostrando aqui essa beleza desse lugar aqui galera embaixo aqui da pedra é alto lá embaixo olha a altura muito alto aqui esse lugar vamos dar um abraço aqui para o meu amigo Flávio José um inscrito aí do canal pediu para estar mandando um abraço para ele aí ele é lá de Feira Nova Sergipe um abraço para você aí meu amigo Flávio José e para todos aí de Feira Nova Sergipe valeu mesmo hein puder aí compartilhar os nossos vídeos puder aí estar indicando aí para os amigos tá bom e aí e aí e aí É só aí galera Mostrar aqui pra vocês Olha aqui Interessante Olha como é que essa pedra ela tá ali Bem Encostada uma na outra E aqui é separada aqui dentro E é separada Que visão é essa hein gente Olha só Rapaz O lugar é alto demais Tá querendo cair uma chuvinha aqui Já tá serenando aqui Mas é só uma chuvinha de passagem rápida Então é isso aí pessoal Pedra da moça Olha lá meu amigo Thales lá Rádialista aí da Rádio Bordó Pitar FM É show papai Então é isso aí Então é isso aí galera Pedra da moça aqui conhecendo esse lugar aqui Olha fantástico lugar muito bonito Estava conhecendo só pelo Instagram A galera postando foto Fazendo rapel Eu digo não tem que ir lá conhecer esse lugar Lugar muito bonito A vista daqui de cima é muito grande Paisagem linda Paisagem linda Manda um abraço aí também pessoal Meu amigo Edinaldo Feliciano Ele tem um canal aí no Youtube também Esse conteúdo dele aí é sobre acampamento A galera aí que gosta de acompanhar acampamento O cara entende tudo de acampamento tá Vai lá no canal dele Se inscreve Dá uma força lá também pro amigo Tá bom Edinaldo Feliciano o canal dele Só você procurar lá no Youtube Mas eu vou tá deixando o link do canal dele No primeiro comentário Lá na descrição também Vocês podem tá indo lá E visitar lá o canal dele Se inscrevendo Dando uma força lá pra ele Tem vários vídeos lá bacana Lá de acampamento Faz pescaria Bem legal mesmo tá bom Um abraço aí pra ele Edinaldo Feliciano Tamo junto meu irmão Valeu mesmo pela força E vamos marcar aquele acampamento lá Eu quero ir fazer um acampamento com você Tá bom Tô só esperando você marcar Pra gente fazer um acampamento bem bacana Valeu mesmo Então é isso aí galera Deixa o meu Instagram também aí Você é na hora aí Deixa o Instagram aqui do Chega mais Fala aí Thales LADH Thales LADH Thales LADH Vou deixar lá o nome do Eu acho que se o pessoal colocar Thales LIM Acho que deve aparecer também Mas bota aí na descrição Thales LADH Beleza Vou deixar lá também o Instagram dele Rapaz Começou a cair uma chuvinha aqui de verão Sozinho Sozinho tava saindo Olha como é que ficou aqui o lugar Como aqui é serra Rapidinho fica meio nublado Olha só Mais umas chuvinhas passageiras Daqui a pouco ela passa Daqui a pouco O sol já sai já Mas é bem interessante Viu? Tava bem limpo aqui Do nada fechou tudo É isso aí galera Parou de chover aqui agora pessoal O sol tá saindo Mas ainda tá meio escondido Mas deu aquela chuvadinha O tempo fechou O tempo ficou bem fechado aqui Mas agora O sol saiu Então é isso aí galera Pedra da moça Fagundes aqui Serra de Fagundes Quero pedir aí Você que tá chegando no canal agora Que não é inscrito Se inscreva no canal Deixa o seu like Compartilha os nossos vídeos Ativa o sininho das notificações Pra você tá assistindo os nossos vídeos Dá essa força aí O canal Carlos Silva E as maravilhas da Paraíba Em breve breve Tem mais vídeos aí pra vocês galera